E aí galera, beleza? Aqui é o Hortvay, ser um vídeo só pra mais um vídeo de Bad Wars E hoje é um dia de amizade, união e paz Tranquilo Hoje nós estamos numa boa Ah, eu tô mesmo Por enquanto E galera, se gostar do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo Bom galera, começar a partida, olha aí, que time unido Ué Ué, eu não tô com ninguém, ué É, eu tô com o Marcelo Ferreira, é a Monkaze de custo baixo Eu tô com um cara aqui, chama Flame Cross Então é isso galera Separados na maternidade, quem diria Fomos separados então Não, então tudo bem Consegue viver sem mim? Eu não respiro sem você, Monkaze Nossa senhora, eu faço tudo sem Monkaze Diz que eu amo Alvinho Que o Alvinho minte? Não, eu minto Ele é um cara sincero, velho O Alvinho nunca na vida dele, ele fome Eu não minto no meu canal Nunca Não Mentir, sai fora Galera, Alvinho Você não mente não né Eu não Mas se fosse pra falar da Monkaze, você mentiria? Ah, eu não Ela é muito legal Eu tô vendo Alvinho falando isso e quero me na cama da Monkaze Não, não, eu tô defendendo minha ilha aqui Seu time tá vindo aqui Esses bandos de... Meu time vírgula Aí tô eu, aí tô eu aqui ó Jogando eles tudo no Void, tá vendo? Meu time vírgula Qual é seu time? Você vazou né? Olha o terceiro vindo aqui pra Valo Olha o terceiro aí Ó Alvinho, você deveria parar de fazer isso na real Por quê? É meu time Falando no teu time, teu time tá aqui Meu time, meu irmão, meu time tá em todos os lugares? O que é isso? É um time ou uma seleção? O problema é, ele estando em todos os lugares, ele não ganha em nenhum lugar, você entende? Nossa Tocou na filha do meu time aqui É, ele é muito distribuído, mas é muito ineficaz Opa Nossa Foi bonito hein, até eu tenho que admitir que foi bonito Essa é a frase do ovinho, velho Meu Deus, meu irmão Essa é a frase do ovinho Agora tá vindo quem? Tá vindo o pior do outro time Prazer aí, galera Ai, tô sendo combada Tô sendo combada Combada Alvinho, você sabe se perder o PRP vai dar ruim pra você, né? É isso que eu tô falando Ah não, você não tá com dois de vida não Tô cidade humana Por que que essa espada é melhor que a minha, hein? Eu não gosto disso não Me chama espadona É, não, mas o legal é que meu time não deixa eu pegar uma espadona Eu não consigo chegar no meu gerador de... Tudo bem, Alvinho, acontece Eu sei que a galera aqui tá fazendo labirinto Oje, maçã-feira tá aqui O ferreiro, eu gosto muito desse cara Mata ele aí, filho Gente, pra quem não entendeu É que o marçã-feira é a Mooncase 2 É a Mooncase 2 Tipo, você pensa que só tem uma pessoa ruim no mundo não Tem dois É, tem você, né, João? É É É E o legal é o quê? Marcelo Ferreira é do meu time Carregando nós, Marcelo Eu não sei se isso é uma coisa boa, Alvinho do seu time aí Ah, é Tipo, eu apoio e tudo mais Fico feliz Eu não sei o que você tá querendo dizer Mas não sei como pra você não... Opa O Amarelo tá aqui fazendo o quê, mano? O trabalho dele O Amarelo é meu time, hein? Eu sei, tá Tá aqui, ó Vou pegar a ponta dele e vai na tua base Tá vendo O que que o verde tá fazendo aqui? O verde não para de vir na minha base, velho Ah, é... Ai Hummm Ih, mas foi sim Foi sim, foi sim Seu amigo pro seu amigo vai fazer Aí ó, viu? Meu amigo efetuou a efetuada Seu amigo fez Seu amigo fez Mas eu não... Por que meu amigo fez isso, mano? É... Por que que ele nos eliminou da partida? Eu tava tão bem nela Tava tão de boa Não, você tá vivo ainda Aí chegou seu amigo e fez o quê? Me tirou dela Não, eu tô vivo ainda, mas... Eu não tenho cama Eu não tenho um... Ih, tô quase montando o Maçã do Ferreira, hein? Eu tenho um João Vitor morrendo sozinho Ó, o João Vitor morrendo sozinho, vírgula Eu tava com o Maçã do Ferreira Mas cê caiu no Void Cê não... Cê não foi derrotado Não é verdade Cê vai passar vergonha aqui sim, tá? É o que? É... Você é incrível Falou que cê vai passar vergonha Vê se... Que que é isso, vermelho da minha parte? Já morreu um tanto de mel O legal é que do seu time aqui, ô... Ô, boi! O legal é que o seu time tá querendo quebrar a cama Que eu nem tenho mais Galera... Quebraram a minha também, hein, galera? Que que é isso? Que legal, ninguém mais tem cama E eu já morri Ah, não, pera O verde tem cama Mano, foi o time da Monkaze, mano Pera, 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 pera O... O nosso... O meu time não tem cama O time do JV não tem cama E o time da Monkaze já não tem nada O verde... O verde que não é o de ninguém Olha... Então, é... O verde que não é o de ninguém tem cama Foi uma passarela Olha a passarela que eles... Aí eu fico com Dá uma olhada na passarela Na passarela do verde ali Passarela Olha a passarela do verde No cabelelelo Na passarela Na passarela No estlexis Lá Com o Cebolinha Mais o dia inteiro Olha a passarela do verde E a magalista Nossa... A magalista Ah, eu morri Mano, o que aconteceu, mano? Que passarela, mano? Olha a papo, né? Passarela Lá na passarela Lá na passarela Lá na passarela É o bedware do Cebolinha Eu gostei, galera Ai... Toma do Cebolinha Não é turma É turma Falando do Cebolinha Tem o calabelha Base vermelho É o que? Na base vermelho? Ih, rapaz, é a mina Velmelho Velmelho Olha o verde ali Mano, mano, todo mundo sobrou Olha o verde Olha o verde Olha o verde Mas o cara tá vindo com a espada de madeira em mim, não, né? O cara tá com a madeira de... Madeira 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 Ele vai entrar agora Ele vai entrar agora Ele vai entrar agora Olha lá Olha lá O que ele tá fazendo? Ih... Mas é óbvio que eu matei, vocês vão me dar ainda Quebraram a cama Quebraram a cama Você é que ele vai nascer o cara que tava aqui? Quebraram a cama Agora você tá ganhando, João Ih, dois pra um, mano Mano, é dois contra um Mano, esse é dois contra um Mano, esse é dois contra um agora Não, 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 não Pelplex Pelpel Pelpelx Que que é Pelpelx Mano, alguém me ajuda no tal do cara? Não Não Tá matando o vermelho E o vermelho vai morrer O vermelho vai... O vermelho vai... Tá vivo Tá vivo Eita, morreu 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 Ponte amarela Ponte amarela Tá vivo Ponte amarela O vermelho vai morrer O vermelho vai morrer Não É muita informação, mano Eu não sei o que eu faço Faz assim, é o seguinte Você vai sair da sua basezinha aí, tá ligado? Sim E você vai... Sábado eu tô, né? Sei Tá vendo aqui Ok Eu preciso de um cabelo ali Ele tá... Ele tá... É... Imediatamente... A... Sua... Direita e esquerda Direita e esquerda Eu tô com mal os meus Ele tá... Ele tá exatamente do outro lado do mapa Tipo, só sair reto pelo meio Olha... Olha pra direita Olha pra celela ali Tá bom Porque ele já forçou muita piada Você vai reto Agora você ignora denial Não é piada não Realmente tem... Meu Deus! Que? Ele não fez 3 iron go� does Ele é hacker Éééééééотив... Eu queria denunciar Um hack aqui Ééééé, galera Mano. Ou eu queria denunciar um hacker Vocês viram... Vocês viram? Galera... Eu não méму... Eu não méмуму de hacker Mas tava estranho Mas tava estranho Tava estranho Tava estranho Eu... Porém, não sei dizer, comenta aí se esmanja ou se foi só imaginação mesmo. Bom, galera, agora deu o que? Todo mundo é mtm. Nossa, muito pd. E é o seguinte, quem achou que aquele cara era hacker lá, você dá like e quem achou que ele tava legítimo, também dá like. Só pra trama, do velho. É um sistema de votação, pessoal. A gente consegue separar aqui. Então, é. É que dá pra ver like por like, pessoal. Sim, sim. Alguém tem um manjo demais de YouTube, daí eu não entendi. Sim, sim. Eu tô aqui há 3 anos, pessoal. Respeito. 3 vezes 16. 3 vezes 16. 3 vezes 16, cuidado. Vai daqui, não vai ter mais nada pra você, não. 48. É claro. Chutei 48, hein? Você é 48 mesmo? É. Não sei. Bora, Caprilela. Tô aqui, já. Tô aqui. Ó o azul vindo pra cá. Ah, por favor, né? Lá de esquerda, ó. E o que você acha que ele vai conseguir aqui? Ó, o Mooncay já nem foi comentar o que aconteceu com o Mooncay. Meu mouse quebrou, tô triste. Tô usando o outro. Seu mouse quebrou? Sim, tô usando o outro. Seu mouse bom? Não vou fazer propaganda grátis no canal do meu amigo. Mouse bom? É conta, né? Ai, 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 tem um cara na nossa base, mas eu vou padecê-lo. É boa, boa. Peguei o esmeralda, peguei o esmeralda, tô correndo, tô correndo. Eita, eu matei o cara, eu ganhei 4 diamantes. Ué, tão vendo? Jay, Jay, vem pra cá, vem pra cá. Oxe, eu vou não, tô com cheio de diamante também. Jay. Ó, o Moon vai lá tudo. Gente, gente, gente. Volta, 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 volta. Matei. Nossa senhora, se fosse eu, hein? Ó o cara morrendo ali na ponta. Ele vai morrer sozinho, fique tranquilo, fique tranquilo. Não morrer sozinho, ele vai ter a gente. Preciso de 4 diamantes, tá bom. Ah, pera, o que? Ah, entendi, isso aqui é tipo... Com bem um aqui, viu? Galera, vem no azul. Ó, tem alguém quebrando vidro, vocês tão ouvindo? Ah! Abaço da gente, o Moon Case matou. Eu acho que a Moon Case, ela não entende como funciona esse mini James. Mini, mini Jesse James. Ó o cara aqui, galera. Nossa, eu tô enfrentando 30k já no tempo. Aí ficou difícil pra mim. Tinha o cara caindo no ar aqui, eu dei só um tapinha. Ele fez o quê? O tapinha não dói. Foi embora, foi embora. Tapinha não dói? Vem cá, então. Novo. 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 É navr, meu nome. Navr. Eu tô... Aqui, peguei bloco, beleza. Olha, eu queria que meu time... Olha o cara do amarelo no meio, no meio. Olha pra cima, olha pra cima. O azul e o vermelho... Azul e o vermelho... Tá todo mundo aqui. Eu tô aqui também, meu chapão. É bom que a gente pega o Moon Case, né? Eu peguei bastante. Olha ali, só mais naquilo ali. É, então. Os caras não... Olha naquilo ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. No meio. Olha na esquerda, tem cara vindo também. Cuidado. Onde? Ó, eu fechei já de lã aqui. Toma. Mas é um anjo, né, galera? Ó, o modo point foi ativado. O que que significa? Que... Você coloca um bloco e faz... É. Meu Deus. Dá pra fazer isso com obsidian? Dá. Não. Dá? Não. Só com lã. Ah, melhor. Se você fizer com obsidian, isso é muito bom. É, então. Seria top, né? Porque eu pego um e... BUM! 20 obsidian na cama. Galera, eu me equipei de uma forma. Alguém aí tem... Onde é, mate? Eu tenho um AT&T. Eu tô afim de jogar na base de alguém aqui. Preciso de um diamante. Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alô? Um diamante? Não, não. Um diamante. Zero. Ô, Alvinho, vem comigo aqui na esquerda. Vai, vai aqui na frente. Vai na frente. Vai na frente. Eu tô com um AT&T aqui. Vai, vem. Vai na frente. Mata os caras aí. Ah, é... É, eu matei ele. Você viu ali? Vi, vi, vi. É... Parabéns, eu vi. Então... Alvinho, vem cá, Alvinho, vem cá. Alvinho, vem cá. Ó. Oi, oi. Olha a armadura aí, pessoal. Tá vendo quem aqui é do meu time e quem aqui não é do meu time? Mano, eu tô indo na base do verde aqui de uma forma. Você é incrível, você é incrível. Agora ele tá poderoso. Mano, eu tô na base do verde aqui, galera. Do azul, quer dizer. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá querendo AT&T aqui. Tá querendo AT&T aqui. Ah, eu caí sozinho. Ah, entendi. Eu caí sozinho, mas eu joguei AT&T. Quem que tava fazendo graça? Matei dois. Aqui, moleca, mano. Quebrou a cama. Nice, eu vou lá. Eu tô chegando, tô chegando lá. Agora eu vou chegar lá com o quê? Dando porrada. Matei outro. Matei dois. Matei três. Você não quebrou a cama, não, pô? Matei três. Deu final kill. Quebrou sim. Tem um cara aqui. Tem um cara aí. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Mas... É, tô timo, Alvinho. Alvinho matando pra vocês. Não, não, não. Falei, tem um cara aqui. Aí eu desci, aí eu olhei assim pra ele... Ó o Mukase matando aí. A gente tá vendo o Mukase. Tô matando aqui as pessoas. Protegendo a nossa cama. Nossa calma, né? Tô calmo também. Nossa calma. O legal foi que ele começou a me bater atrás do vidro. Aí eu falei, pera. Alvinho brilhou no próprio time. Aí você não passou no próprio time. Não, pô. Ele começou a me atacar e eu pensei que eu tava lagado. Daqui a pouco a gente vai dar um grito. Hacker! Ele não tá morrendo. Ah, eu que chamei de hacker na última partida. Chorando, né? Mas daí... Não, tô tranquilo. Chorando na última partida, né? Tanto que eu perguntei. Galera, ele é? Eu tava meio tranquilo com essa informação aí. Mas aí quem acha que ele é da like, quem acha que ele não é da like. Aí voltou esse assunto. Engraçado que eu tô botando o pé aqui no chão, mas aí meu cachorro tá mordendo meu pé. É porque ele quer participar do vídeo, João. Você não deixa ele participar? É, nossa. Filma ele aí, vai. Deixa eu chamar o cara a filmar. Chorando o Minecraft com o meu cachorro. É, pode. Tá vendo isso mesmo. Tá vendo? Ah, eu já fiz um vídeo assim. Ele não me mordeu não. Acho que não é assim não. É porque o meu cachorro é de proteção. Ele protege as pessoas. Ele tá protegendo o meu pé. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá protegendo. O cachorro é uma raça de protetor. Olha, eu já vou dar o quê? O segundo upgrade já. Nossa, eu sou incrível. Nossa, sério. Aí você tá falando coisa óbvia, né? Alvinho incrível é plonasmo. Ah, assim. Eu choro. Para, 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 para. Sim, eu me emociono demais. Tô na base amarela aqui. De uma forma tão rápida que espero que eles não me vejam. Na base do amarelo. Ó, tem um, ó, tem um spot de ferro no baú que eu deixei ali. Maravilhoso. Ô, João, vamos junto. Na base do amarelo aqui em cima. Eu vim pela base do cara. Fiquei um ponto gigante por cima aérea. Intercontinental. Tá vindo amarelo pra nossa base. Amarelo pra nossa base. Jogou pérola. Tô vendo. Tô aqui. Tô aqui. Tá contra mim. Tá contra mim. Consegui chegar. Consegui chegar. Ele estourou nosso ponto. Eu tô aqui. A família tava contra a vida da gente, então. Matei. Meu, o celular começou a apitar. Na hora errada. Quebre a cama. Na hora errada. O problema desse modo ponte é que você bota uma lã pra proteger a cama. Ih, morri. Olha isso, cara, mano. É só você dar uma porradinha que ela tem como ativar e desativar. Tipo assim, você fica com a lã na mão. Aí você dá um clique no botão esquerdo. É, Alvinho não sabia. Desculpa, Alvinho. Deve ter avisado. É, adivinha. É, eu vi que você sabe bem desse modo aí, viu, Mukase? Mukase. Não é porque eu tava tentando muita régua. A Mukase fala, aí ela coloca uma lã e fica uma parede de lã na frente dela. É, o vermelho vindo aqui, ó. Ele fez... Ele jogou um ovo. Ele jogou um ovo. Ele jogou um ovo. Ele jogou um ovo pra fazer um bot aqui em cima. Manda ele vir. Pode vir. Pode vir. Dá uma porrada nele. Dá uma porrada nele. Matou? Solta o vermelho. Matou? 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 Galera, eu vou falar aqui uma situação aqui verbal. Eu matei duas camas. Tô me matar a terceira aqui agora. Meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar golem aqui na base. O ruim do golem aqui... Eita, tem ninguém na base vermelha. Como assim? Deve estar todo mundo vindo atacar. Duh. Ai, que bom. Que bom. Nossa, eu peguei um cara... É na base vermelha. Eu falei que não tem ninguém de vermelho. Apareceu 30 caras do chão. Meu Deus do céu, eu tô recuando agora. Eu fiquei intimidado. Agora nós temos os golems. Aí os caras querem da cama. Exatamente agora. Eu tenho 40 ouros. Você quer uma espada? Eu vou fazer várias espadas e deixar no baú. Ai, meu Deus. Meu cachorro tá molhendo de vez agora. Ó, eu deixei aqui no baú as espadas. Obrigado. Eu vou fazer TNT também e deixar no baú. Gostei, a prova. É o que? Nada. Meu cachorro. Pera aí. Cadê os cabos amarelos? Eu tô aqui na ilha deles e não tem ninguém aqui. Eles já morreram. O que você tá fazendo? Não, eles não morreram. Eles tão vivos. Ah, eu comecei com um cachorro aqui. Ele tá a moda ali. Ok, eu tô indo lá. Galera, só faltam esses caras do vermelho. Opa, esses caras do vermelho aqui tem da gente, né? Mas cadê esses do amarelo? Vou dar uma porrada nesse cara aqui do vermelho. Ele ficou invisível! Ele ficou invisível! Ele tá invisível na nossa base! Aí, achei ele. Tem um cara invisível aqui. Matei um. Matei um invisível. Matei um invisível. Matei um vermelho. O golem ajudou? Se vocês puderem parar de matar os vermelhos, que eu tô aqui meio que na base deles. Se eles se esponarem enquanto eu estiver aqui, não vai ser muito agradável. Ih, eu vi o toino. Vai, vai, vai. Tu é o lugar atrás. Ele não te viu, não te viu, não te viu. Só o cara que tá atrás que te viu. Volta comigo, volta comigo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Relaxa, relaxa. Eu vai, eu quero a cama. Eu seguro, eu seguro, eu seguro, eu seguro eles. Ai, meu Deus. Segura. Não, tu morreu. Segura, segura, segura. Um coração. Quebrei, só falta quebrar a cama embaixo. Dá um shift, sei lá, eu morri. Faz alguma coisa. Não, você morreu. Por que você não falou? Eu vim no meio de trem. Desculpa, desculpa, Álvaro. Tá bom, tá bom. Galera, vocês acham que acabou? Galera, vocês acham que acabou? Amarelo tá vindo por cima da ponte. Não, não, não. É o seguinte, abram o baú aqui, rapidão. Vocês dois. Abra o baú aqui. Eu estou emocionado. Calma aí. Vou botar mais, vou botar mais. Tô encorrendo, tô encorrendo, tô encorrendo. Meu Deus. Cadê vocês? Tem muitos caras de vermelho. Eu fui naquele vermelho, tipo, tirar a vida deles, entendeu? Reduzir a vida deles. Ah, claro. Não, é sério. Porque eu, tipo, batem muito em dois caras, aí eles não estão quase sem vida. Eu amo que esse é um baú muito bom. Opa, tem alguém aí na base. Me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram. Nossa, eu tomei uma pedrada na ponte. Nossa, você não vai nessa ponte gigante que o amarelo tem pra nossa base? Tão. Eu acho que eu sei onde é que eles estão. Eles fizeram uma base em cima da nossa. Olha aqui. Ah, não. Olha aqui, ó. Tá vendo negócio de Ender aqui? Eles construíram ali, ó. Você tá sacando? Olha eles ali, eles construíram uma base em cima da nossa. Tá ali, ó. Matei. O que é isso? Pronto. Acaba com ele. Isso. Fizeram uma base em cima da nossa. Entendi. E a gente procurando a amarela, eles estavam ali, ó. Alvinho, eu vi isso. Minha pérola eu errei. Eu vi isso. Tá. Foi caro essa pérola. Eu errei a pérola. Tem gente, cadê o gole? Alvinho, tem três com pouca vida. Mano. Tem gente aqui, tem gente aqui. Eu tô aqui também, mas não tô vendo nada. Eu errei a pérola. Essa pérola vai custar cara, hein. Para. Essa pérola aí vai ter um preço tão pesado no futuro. É que eu me sinto acupado. Não. Fica de olho, hein, que eu vi que a trap foi ativada. Ainda não. Bom, eu vou trabalhar, né? Já volto. Trabalhar. Eu vou trabalhar para o Alvinho desperdiçar a pérola. Para! Meu Deus! Não. Você não vai me dar mais nenhum item, que eu não vou usar nenhum. Eu dou então, velho. Porque ele me dá o item. Eu, hein. Ela me dá o item aqui. Alvin, vai, 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 vai calado, vai calado, vai, calado. Ai, meu Deus! Fui caladinho, né? Foi os dois. Eu não, eu tô aqui de boa ainda, mas... Nossa, foi meio grabo aquele cara lá. Quer ir, Alvinho? Ele tá com bola. O seu Shonen? O Shonen, ele está querendo sair do quarto. Porém, ele não vai sair dessa forma. Eu não tenho... Bloco. Nem eu. Opa, você tem agora? Eu tô contente, Alvinho. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vai agora, vai agora, vai agora. O cara tá aí do lado, o cara tá do lado. Vai na frente, vai na frente. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas e aqui, aí que eu vou fazer o quê? Aqui eu vou fazer o quê? Não tem bloco, não tem bloco, você entende? Entendi. Eu falei. Desculpa. Bom, galera, arobal aqui de novo, é o que resta. A gente tá faltando duas aí, isso, cara. Ele falou que a gente tá precisando de uma ótima jogadora no nosso time lá. Lá, tá faltando uma lá. Pra fazer um papel muito importante de... Baseca. Ok, deu a olhada no vermelho aqui e tá indo a base, Alvinho. Olha lá o baú, Alvinho. Não vai sem mim, não vai sem... Não, não vou pegar as suas coisas, não, não, não. Sai fora. Pega lá, Alvinho, pega lá, Alvinho. Não, 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 sai fora. O Alvinho tá se fazendo de orgulhoso aqui. Meu Deus do céu. De quê? Como é que é? Opa! A gente tava conversando sobre o quê mesmo? Que contava de vocês aqui? Mas olha lá o baú como tá organizado. Dá uma olhada ali, no baú. Ai, um cara já falta um ritmo, cara. Matei um. Tô com espada de madeira matando todo mundo, mano. O que tá acontecendo? É, excesso de habilidade de... Ok, matei quase, matei dois. Com espada de madeira. Agora só falta nós e o verde. O vermelho. É, o vermelho, desculpa. Meu Deus, o moquês, o que é isso? Eu voltei no baú, fechei, abri de novo. Ele ficou embasbacado com tanta riqueza. Pô, galera, o vermelho tá praticamente morto aqui. Não, agora eu vou pra guerra, né? Vou ignorar aqui o baú. Tem um cara invisível aqui, tem um cara invisível do vermelho. Tem um cara invisível aqui. Ali, 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 ali. Aqui, pegou. Matou, matou, matou. Tem um cara vermelho em cima da nossa base, em cima da nossa base. Em cima, pega ele. Eu vi ele, eu vi ele. Ele tá aqui? Eu vi, eu vi. Eu vou lá. Eu pego ele, eu pego ele. Vou dar uma surra neles, peraí. Eu estou preocupado. É, não tem como subir aqui? Tem como dar uma voltinha? Subi. Cadê ele? Achei! Boa. Tum! O que eu disse que tá? Matei, porém... Agora o resto eu não sei. É só pegar um esmeralda aqui. Cadê o cara? A gente usa a bússola. Ah, tem esmeralda no meu baú do Ender. Bom, lá vou eu. Já achei o cara, o cara tá no meio. Tá no meio? Tá no meio. Na verdade, eu acho que ele tá no amarelo. Eu tô usando uma bússola. Tá no meio, é base amarela, isso. Direto na base amarela. No meio, é base amarela, isso. Que é depois do meio. Amigos, esperem por mim, vamos de mão dada. Vamos, tamo indo aqui, esperando. Não me esperem. Não, tá esperando, tá esperando. Nossa, o cara desceu do céu, mano. O cara desceu do céu, mano. Eita, esperou ao vivo. Eu tava ali atrás, ó. Aí ele te deportou e eu fiz o céu. Entendeu? Fui ok. Entendi, entendi. O jogo muito, amigo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó o Munkase aqui. E o meu jogo tem seu like aí embaixo que vai no meu canal. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Mair, fui.